Música Polícia Civil identifica suspeitos pela morte de dois idosos no Seringal Novo Horizonte, estrada do Quixadá, na zona rural de Rio Branco. O caso ocorreu ontem. Para o delegado responsável pelas investigações, os homens foram vítimas de latrocínio, assalto seguido de morte. A DHPP foi ao local, no imediato momento que foi feita a notificação, chegou lá, verificou-se que os corpos já estavam repousando nos locais há algum tempo, pela estado de decomposição que já estava iniciado. Eles já estavam bem inchados e com um odor acentuado, o que denotava que eles estavam mortos há alguns dias. Foram ouvidos testemunhas que apontaram a falta de objetos na casa, também o desaparecimento de espingadas que eles tinham registradas, um motor e um barco. E foram feitas as investigações, identificado o autor do crime, bem como as circunstâncias que foi feita essa morte, esse crime. Duplo, né? Foi um crime de latrocínio, já foi identificado, os autores já estão com representação e vamos tentar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.